E foi dessa maneira que eu me tornei um dos melhores alunos do curso NET Milionário. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodolfo. Hoje eu trago pra vocês então quais foram essas três estratégias que mudaram o meu jogo e me fizeram ter bastante resultado aí à frente de outros alunos lá no curso NET Milionário. Mas antes de te mostrar essas três estratégias que vai mudar o seu jogo quando você começar a aplicar as táticas lá do curso, eu venho pedir pra você deixar o seu like pra gente logo no início aqui do vídeo. Se for novo por aqui, te convido a se inscrever no nosso canal. Seja bem-vindo à família, se inscreva aí pra ficar por dentro das atualizações e vamos lá. E a terceira dica e estratégia que eu vou passar pra você aqui agora no final do vídeo vai de uma vez por todas bombar aí os seus resultados e quebrar muita objeção que tem na sua cabeça e muita coisa que pode estar puxando você pra baixo e não tá deixando você ter resultados em venda na internet em nenhum negócio que você tá montando. Agora se você caiu de paraquedas aqui no vídeo e não sabe o que é o curso NET Milionário, não ouviu falar, ou se você já ouviu falar também porque tá todo mundo falando na internet, tá todo mundo fazendo esse curso, é o curso mais barato que tá tendo na atualidade pra você aprender marketing digital, e-commerce, dropship, lançamento. Vou deixar pra você aqui o primeiro link na descrição se você quiser saber mais sobre o curso e fazer parte também com a gente nesse momento difícil que tá complicado de se investir rios e rios de dinheiro com curso de afiliado. você pode comprar um curso bacana aí por um preço bem acessível de R$49,00. Estratégia número 1, talvez muita gente passa batido e passa por cima disso, mas quando você compra um curso na internet, você fica todo animadinho, ah, agora eu comprei um curso, vou chegar em casa ali, vou pegar aquele cafezinho ali, vou sentar ali quietinho sem ninguém pra me atrapalhar, vou começar o curso, vou aplicar as táticas e vou ficar milionário. Bom, a princípio, cara, isso todo mundo faz, né? Agora, isso não funciona. Quando tem muita gente aplicando a mesma estratégia, a mesma tática, isso tente a dar errado, entendeu? Assim, você tem que ter a capacidade de modificar um pouco, sair fora um pouco do mesmo, entendeu? O que eu tô querendo dizer pra você? Se, por um acaso, você vê lá a estratégia que você tem que fazer a thumbnail do seu vídeo com o rosto assim, ó, e uma letra amarela da esquerda, e todo mundo começa a fazer isso, no começo pode até dar certo pras primeiras pessoas que aplicam, mas depois começa a decair e não dá mais certo. Dou uma dica pra você, que quando você aprender uma tática, uma estratégia dentro de um curso, que, vamos supor, já tem lançamento do Donatman agora, já tem mais de meses, então, tudo que você vai ver lá, as galera já tá aplicando, já tá, ó, a milhão na internet. Seja diferente, modifica um pouco o modelo. Por exemplo, você pega uma página de venda e tá uma promessa lá. Veja aqui nesse vídeo as quatro estratégias que me fizeram comprar uma Range Rover. Tenta fazer um pouquinho diferente. Joga uma letra vermelha, troca a fonte, escreve lá. Com esse simples passo, eu consegui sair de um jovem aprendiz a um empresário hoje, de um cara com alguns negócios. Então, tenta modificar, fazer um pouco diferente. Capriche, faça mais bonito. Ou seja, você tem que pegar o que tá sendo ensinado lá e você tem que fazer melhor. Você tem que fazer muito mais bem feito, entendeu? Você pega, aprende e faz melhor. Essa é uma das estratégias que eu apliquei com um vídeo só, bem feito, de uma forma diferente. Na verdade, eu nem tinha tanta tecnologia, nem tinha dinheiro pra comprar equipamento igual eu tenho hoje pra fazer vídeos e estrutura e tudo mais. Mesmo assim, eu fui lá, peguei e fiz o vídeo e vendeu pra caramba, cara. Então, foi um vídeo diferente. Eu peguei as pessoas pela mão, expliquei pra elas o que era o curso, qual que era as estratégias. E isso diferenciou um pouco do que os caras estavam fazendo. Estavam fazendo muito do mesmo. Criou uma thumbnail também diferente, muito bacana. Eu vou deixar a thumb pra você dar uma olhada aqui, ó. Aí você dá uma olhada mais ou menos na criatividade que eu tive pra fazer. Não tem nenhuma thumb desse jeito, só a minha. E essa, então, foi a primeira estratégia que me diferenciou aí da maioria dos alunos e me fez ter um resultado diferente também da maioria. Se eu me diferenciei da maioria, eu também tive um resultado diferente da maioria. Vamos, então, pra nossa segunda técnica aí, que eu utilizei pra poder me destacar dos outros alunos. Estratégia, então, de número 2. Talvez essa estratégia seja uma das mais bacanas aqui e sem essa estratégia, talvez você não tenha sucesso em nenhum curso que você faça na internet. Então, presta muita atenção, se liga aqui, que isso vai mudar o seu jogo, cara. De uma vez por todas. Já viu falar na técnica do caiaque, né? Aprende, aplica. Aprende, aplica. O que acontece muitas vezes, no início, quando a pessoa acaba de adquirir, comprar um curso, igual o curso Net Milionário, lá você vai aprender e-commerce, você vai aprender a fazer vendas como afiliado, você vai aprender a criar o seu próprio produto e fazer um lançamento foguete pra ganhar muito dinheiro na internet com o seu próprio produto, você como produtor. Então, esse tanto de informação, o que a pessoa faz? A pessoa vai e praticamente maratona todos os módulos que tem no curso ali, 10, 12 módulos de uma vez, e termina o módulo e não aprendeu nada. É isso que acontece muitas vezes. Agora, o que eu faço? Eu vou módulo a módulo, aplicando e aprendendo. Pra falar a verdade, eu já estava ganhando dinheiro no Net Milionário a partir do terceiro ou quarto módulo. Eu nem tinha feito o curso inteiro, porque, pra falar a verdade pra vocês, bagunça um pouco a cabeça se você misturar dropship com marketing digital e e-commerce. Então, se você for tentar fazer isso tudo, você não vai conseguir fazer nada. A verdade é essa. Você tem que ir por módulo, aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando, até você conseguir atingir a perfeição e obter resultados ali com aquela estratégia. Agora, como que você quer aprender as estratégias de vender como frigado em um módulo, em outro módulo você já aprende dropship, em outro módulo você aprende a fazer um novo produto, em outro módulo você já aprende a criar uma loja online e trabalhar com e-commerce. Eu me sinto foda. Realmente, isso não vai dar dinheiro pra você. Isso não vai dar certo, você vai se deparar com muita e muita estratégia e não vai conseguir aplicar. Absorba a estratégia que está sendo passada pra você naquele módulo. Depois que você aprender a aplicar e modificar, igual foi a primeira estratégia que eu utilizei aqui, tudo que você aprender, você modifica. Você aprende, faz diferente e pratica. Aprende, faz diferente e pratica. Isso ajuda muito pra quem não está tendo resultado. E vem comigo aí pra terceira estratégia que vai, de uma vez por todas, bombar os resultados que você vai ter na internet. Terceira estratégia. Vai parecer até bobeira isso. Mas não entre em nenhum grupo de discussão do curso Net Milionário. Talvez isso seja uma das coisas que você deve mais tomar cuidado quando você vai entrar no marketing digital, você vai entrar em dropshipping, você vai aprender a operar na bolsa com um daytrailer, com um swing trader, o que você for aprender a fazer, cara. Compra um curso, aprende o método e aplica. Entendeu? Mas não aprende o método todo. Aprende por partes e aplica por partes pra fixar na tua cabeça. Não vai fazendo um curso inteiro sem aplicar nada que você não vai aprender nada, vai ter que fazer um curso novo, vai perder tempo. Entendeu? E por que eu falo pra você não entrar nesses grupos de discussão? Porque, assim, quem tá no grupo de discussão é quem não tem resultado. Quem não conseguiu ainda fazer a primeira venda, quem não consegue vender na internet. E esse tipo de pessoa que não consegue vender na internet, que não consegue ter resultados, ele não vai ajudar você em nada. Ou você fala diretamente com o produtor do curso, você manda uma mensagem lá pra equipe de suporte, ou você fala com quem vendeu o curso pra você, que no caso, se você comprar pelo meu link, você pode entrar em contato comigo no segundo link aqui na descrição, você vai direto pro meu WhatsApp. Você pode tirar qualquer dúvida que você quiser comigo. E você fala diretamente com quem entende da estratégia. Agora, se você ficar nesses grupinhos aí, do Facebook, contra o Telegram, Instagram, essas pessoas não têm resultado, vão querer ficar te vendendo mentoria, vão querer ficar te vendendo outros cursos, te mostrando outros vidinhos. Comprou um curso, você tá pagando pra fazer treinamento. Então você conversa com o professor, certo? Assim que funciona. Às vezes, lógico, tem muitos alunos que ajudam. Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar você. Se você assistir esse vídeo aqui, e você parar de fazer do mesmo, você começar a fazer diferente, se você começar a aplicar o que você aprende, e ignorar essas pessoas que não têm resultado, sair desses grupos e focar apenas nesse caminho reto aqui, só esse caminho aqui que interessa pra você. Não é vidinho do YouTube aqui, não é grupinho de discussão aqui, não. É esse aqui, é o caminho reto. É aqui onde você tem que ir. Pegou o curso, tire dúvidas com o produtor, ou com o afiliado que vendeu o curso pra você. Porque se eu vendi o curso pra você, é porque eu sei vender. Então eu sei fazer dar certo. Então se você tirar dúvida comigo, ou com o produtor, você vai ter o seu problema resolvido, ou parte do seu problema resolvido, né? E vai dar muito mais certo pra você do que ficar aí perdendo tempo em grupo de discussão, que não vai levar você a nada, e vai na verdade fazer você perder tempo, e perder resultado também, que você poderia estar tendo muitos resultados, e ganhando muito dinheiro aí. Então é isso daí, grande abraço, agradeço muito por você ter ficado aqui até o final do vídeo, é nóis, tamo junto, o curso tá aqui, primeiro link na descrição, se quiser mudar de vida. oportunidade tá aí, aprender, aplicar, caminho, ó, reto, direção reta, em busca aí dos seus objetivos, dos seus sonhos. Nunca desista, é nóis, tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, fui!